Saiu aí a premiação quanto cada clube vai receber como premiação para o Campeonato Brasileiro que o Palmeiras faturou ontem, o que não foi nenhuma novidade na rodada de ontem, já estava todo mundo esperando isso. Acho que as pessoas ficaram mais surpresas com a queda do Santos do que com o título do Palmeiras, que aliás, merecido. Tem uma lista aqui, eu vou ler dos times de São Paulo aqui, ó. O Palmeiras foi em primeiro lugar, recebeu 47 milhões e 520 mil reais. Deixa eu ver onde é que está o São Paulo. Rapaz, São Paulo ficou em décimo primeiro lugar com 20 milhões e 380 mil reais. O meu time é o Corinthians. Xiii! Olha lá, tem palmeirense rindo olhando para mim. O Conegão ficou em décimo terceiro com 17 milhões e 530 reais. 530 mil reais. O Santos não aparece na lista, está rebaixado. Com licença, vocês parem de rir aqui do lado? Vamos respeitar os outros times, por favor. Já, já, na...